Olá meus amados, hoje é dia 1º de novembro, a gente está aqui começando juntos mais um mês, mês de novembro, que seja um mês abençoado, que Nossa Senhora das Graças, que é o mês dela, nos abençoe neste mês de novembro. Nós vamos juntos, no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, iniciar hoje o capítulo 16, então a gente vai ler o capítulo 16, que se chama Do Sofrer os Defeitos dos Outros. Vamos no parágrafo 1. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Aquilo que o homem não pode emendar em si mesmo ou nos demais, deve ele tolerar com paciência, até que Deus disponha de outro modo. Considera que talvez seja melhor assim, para provar tua paciência, sem a qual não tem grande valor nossos méritos. Todavia, convém, nesses embaraços, pedir a Deus que te auxilie, para que os possas levar com seriedade. Então olha só, a gente está falando aqui dos nossos defeitos e dos defeitos dos outros. Olha que conselho sábio desse livro. Ele está dizendo o seguinte, aquilo que você não pode mudar em você mesmo, e nem no seu irmão, por exemplo, te incomoda demais um defeito do seu irmão, um defeito de uma pessoa do teu trabalho, um defeito do teu marido, um defeito de um filho seu, um defeito da sua mãe, te incomoda demais aquilo. Você não suporta. Mas o que o livro está dizendo para mim? Patrícia, aquilo que você não pode mudar naquela pessoa, você deve tolerar com paciência, até que Deus disponha de outro modo, até que Deus mude essa situação. Então, eu posso mudar essa situação? Tudo bem, eu vou lá e mudo. Mas aquilo que eu não posso mudar, eu preciso tolerar com paciência, até que Deus possa mudar, e Ele pode, né? Mudar essa situação por mim. E enquanto Deus não muda a situação, eu devo pacientemente fazer um exercício de tolerância, todos os dias. E o livro está falando, não é fácil, não vai ser fácil. E sabendo disso, você precisa pedir a força de Deus. Ele está dizendo, pedir a Deus que te auxilie, para que os possa levar com seriedade. Então, você tem que fazer um propósito. Uma pessoa que você ama muito ter um defeito, você não consegue corrigir esse defeito nessa pessoa. Faça o propósito. Eu vou tolerar isso com muita paciência. E peça a Deus, Senhor, dá-me a paciência. Dá-me a paciência para que eu possa suportar essa situação, esse defeito do meu irmão. Porque eu também tenho, né? Eu tenho os meus. E a gente deve suportar uns aos outros, como nos ensina São Paulo. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.